Olá doçorinhas e doçorinhos, no vídeo de hoje nós vamos fazer um bolo de maracujá super delicioso. Nós vamos começar fazendo o nosso bolo e para isso nós vamos iniciar colocando a manteiga com açúcar em uma tigela e vamos bater os dois juntos até que eles virem uma massa branca e fofa. Isso é importante para a gente acrescentar ar na nossa massa e é importante também que a sua manteiga esteja sempre em temperatura ambiente para que fique mais fácil essa mistura. Depois que tiver batido nós vamos acrescentar os ovos um a um, muito cuidado aqui, e depois nós vamos acrescentar o óleo e o suco de maracujá. Aqui o meu suco de maracujá ele já está triturado e isso é importante para que as nossas sementinhas fiquem bem pequenininhas e quase imperceptíveis no nosso bolo. Caso você prefira usar o suco concentrado ao invés do suco natural do maracujá, pode fazer a troca tranquilamente, mas lembre-se que o sabor ficará ainda mais acentuado. Como nós estamos falando de um bolo em que usamos uma fruta muito cítrica, pode acontecer de neste momento a sua massa talhar, mas não se preocupe. Como ainda não colocamos a farinha, temos como consertar e basta você continuar batendo com aquilo que você está fazendo o bolo, com a batedeira, o mixer ou o liquidificador. E também o liquidificador e o mixer são os mais indicados para a gente consertar essa massa. Continue batendo bastante, porque isso vai fazer com sua gordura, ela misture novamente com o líquido e vai deixar a sua massa bem lisinha. Por fim, você vai acrescentar a sua farinha, que já está misturada com o fermento, aos pouquinhos e ir misturando e incorporando tudo na sua massa. Massinha pronta nós vamos colocar em uma forma untada e enfarinhada e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 a 35 minutos. Esse bolo pode parecer daqueles que a gente não dá nada. Ah, é só mais um bolinho de fim de tarde. Mas eu te garanto que ele vai te surpreender, porque ele é simplesmente surreal de bom. E se você fizer essa receita, me conta aqui nos comentários o que você achou e se você também se surpreendeu assim como eu. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade e deixar o seu like. Obrigada por terem acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Gente, eu adoro esse bolo. Gente, eu acho que tenham gostado. Gente, eu acho que tenham gostado.